Olá, alunos da Educação Física, tudo bem com vocês? A gente está chegando no final de um processo e vocês já devem estar pensando no futuro. Férias, descanso, mas a gente tem que pensar um pouquinho além também. Vocês que estão terminando uma graduação e quiserem fazer a segunda graduação, é o momento exato para fazer a sua rematrícula e continuar se aprimorando dentro da sua área de atuação. Lembrando que se você tem bacharel ou se você tem licenciatura e você pretende fazer a segunda graduação, você vai gastar mais um ano só para fazer isso. É o segundo diploma de graduação, uma segunda graduação em um ano. Isso se você for da licenciatura e vai para o bacharel. Se for o contrário do bacharel para a licenciatura, você pode concluir isso em até seis meses. Então você tem um grande avanço aí para você, na sua área, ter um campo de atuação maior. A Educação Física, a gente não pode ter limitação de graduação. Você tem que ter os dois diplomas para que você tenha um campo de atuação maior, para que você consiga ter uma colocação no mercado mais adequada, tá bom? E se você já terminou as suas graduações, a gente também tem aqui ofertando na Ítalo pós-graduação. Pós-graduação em Educação Física, nós temos já dois cursos em andamento, Educação Física Escolar e Personal Trainer. E já está no forno um curso de treinamento desportivo. Então se você planeja já entrar em uma especialização, é o momento de procurar a Ítalo para fazer a sua inscrição, para que você possa dar continuidade nos seus estudos, tá bom? A gente por aqui continua torcendo por vocês, esperando que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês. E aos formandos, sucesso!